E é isso daí pessoal, bom dia, bom dia, chegando hoje em Umbuzeiro, Paraíba, nesta manhãzinha de sabadão, 13 de abril de 2024, em Prada da Feira Livre, a gente vai dar aquela pequena volta para o dentro da feira, fazer aquela pesquisa de preço e vamos juntos, é o polo do canal, não fique parado! E aí meu irmão, Capaquinha, vem fazer o mini aqui comigo, valeu meu irmão, e aqui é assim, viu, daqui a pouquinho a gente vai dar aquela volta na feira, dar aquele passeio para o dentro da feira e fazer aquela pesquisa de preço, vamos conversar, e aí meu parceiro, tudo bom meu irmão? Tudo bom, Capaquinha, e você faz a propaganda aí da galera, todo mundo? É, quase todo mundo, mais 30 anos, mais de 30 anos aqui em Umbuzeiro? 30 anos, e eu sou da cidade, eu moro no sítio, né? Mora no sítio, é, de volta para o lugar vizinho do Rio da Paraíba, é, o Rio da Paraíba, é, vizinho, onde eu moro para a minha, é, na minha casa, o Rio da Paraíba, 5 minutos. Aí pertinho, já tomou muito banho? Demais. Pegou peixe? Então, tem muito peixe que vai, viu? E aqui você, ajeitando os estacionamentos, né? Com certeza, ajeitando os estacionamentos no YouTube, né? Canal Não Fique Parado no YouTube. Não Fique Parado. Com o amigo, amigo Paulo, Paulo, Paulo do canal Não Fique Parado. É, Paulo, não fique parado, viu? Vamos simbora. Diretamente de Aruíra. É, para Umbuzeiro. Umbuzeiro. Valeu, galera, queira abração, ué. Então é isso daí, pessoal. Valeu, meu irmão, a gente vai dar aquela volta para o dentro da feira, a gente vai dar aquele pequeno passeio, ó. Para estar mostrando a movimentação, a gente vai poder. E aí, meu irmão, tudo bem? Tá com... E aí? Tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Ô, que calma aqui, viu? Valeu, valeu. A gente vai seguindo por aí, ó, pessoal, ó. Fica por aí que você vai ver como é que funciona a feira, viu? A galera aí dos Mototark, aquele abração aí para a galera aí. Valeu, meus irmãos. Valeu, meu parceiro. Por aqui, a entrada da feira, aí tem aquele caldinho de cana. Galera aí tomando aquele caldinho de cana e vamos chegar aqui, ó, pessoal. Aquele feijãozinho verde aí. Tem feijão verde? Ô, caba aqui, tu viu? Quanto é o quilo? Quinze reais, homem. Quinze reais, debulhado. Quinze reais, cinco cento reais. Se chegar aí, cara, não vai ter nem trabalho. É só jogar na panela. Valeu, galera. O aipim é quanto? Um aipim, ó. Quatro reais. Quatro reais. Valeu, galera. Então, aí, pessoal, vamos seguindo mais um... Hoje vamos fazer diferente, mostrar os bastidores. A movimentação fica aqui embaixo, ó. Mas por aqui a gente já chega aí na pracinha. Praça de alimentação. E a galera aí, ó. Todo mundo já fez as compras. Agora, rapaziada, eu vou começar um pouquinho, botar o papo em dia, né? É, rapaziada. Valeu, meus irmãos. É isso daí, ó. Girando por aqui, pessoal. Daqui a pouquinho a gente... E aí, meu parceiro? Daqui a pouquinho... Valeu, meu irmão. Tudo bom? Ó, daqui a pouquinho a gente vai entrar na movimentação da feira, viu? Agora, chegando por aqui, ó. Praça de alimentação. Várias barracas. Onde você come aquele sarapaterra, aquele guscozinho, aquela galinha assada, torrada. Aí, a galera aí. E aí, meu irmão, a galera aí. Tudo já se alimentando. Daqui a pouquinho a gente vai passar por aí. Vai encher também um pouquinho o guche, hein? Na barraca do meu parceiro Naldo, aí, pessoal. Tem aquele churrasquinho bom. E aí, meu parceiro? Vamos girar por aqui. Tudo bom? Tudo bom, Marrola? E aí, Naldo? Tudo bom, meu parceiro? Daqui a pouquinho a gente vem aí. Tem pra encher o bucho hoje? Tem aquele feijãozinho verde? Tem cozinhado, hein? Aquela carninha guisada. Ô, caba quente, viu? Viu como é que funciona, pessoal? Aí, acho. E tem assada aí, pessoal. Ó, aquela linguiçinha. Tem poico, tem boi, tem tudo. Tudo. Ô, caba quente, hein? Poico assado aqui, pessoal. Ó, daquele jeito que a turma gosta. É, rapaz. Vem pra um buzeiro. Já comprou a jaca? Já comprei. É, aí tá certo. Pessoal, vamos girar por aqui, ó. Aqui são vários pontos de alimentação. Várias barracas quando a turma vem. É, como aquele... Aquele feijãozinho, aquela... Tudo bom. Aquele feijão, tem aquele arrozinho, aquele sarapatelzinho. E aí, meu irmão, tudo bom, meu parceiro? É. Vamos embora. Vamos girar mais um pouco, como se diz, hein? Feira de Bujani, daqui a pouco a gente volta aí. Já, a gente já passou... Boa, né? É boa? Nunca vi tanta gente... Vamos fazer um convite pra você. Vamos fazer a feira de Natura? Natura. Vamos embora, né? E lá na turma é bom que depois de fazer a feira ainda dá um pulinho na bica. Eu jogo no YouTube, eu quero ver. Muito bem, valeu, meu irmão. O canal. O canal não fique parado, hein? Não. Agora vindo na feira tem que ver aquele... Aqui... Você vindo o quê? Você foi onde por Rio da Paraíba? Um cuscuzinho, sarapatelinho. Tem um pratinho. Só der, daqui a pouquinho eu venho. Agora tem que ter uns dois pra mim, viu? Foi onde por Rio da Paraíba? Valeu, meu irmão. Quando é que você vai na turma? Na turma. Eu creio que esse mês eu chego por lá, hein? Com certeza. Vamos lá, que depois a gente leva a família e vai tomar um banho na bica grande. Ei, Paulo. O senhor foi por Rio da Paraíba? Foi por Rio tomar banho. Muito bom. Ontem é ontem. Ontem tava chegando mais água. Ontem tava chegando mais água, hein? Valeu, tchau vocês. E aqui dá pra encher a barriga a partir de quanto? É. Só 10 reais. Aí tem o quê? E aí, Diego? É, rapaz. Diego do gado, hein? Diego, tu já tomou café? Já tomasse café? Já, já tá no canal, hein? A Feira da Galinha. Quer dizer que sai o quê tanto? Puscozinho? Puscozinho, arroz, macarrão, macaxeira. E dá pra misturar por 10 reais? É. É mesmo, meu irmão. É só digitar, não fico parado. Não fico parado que chega lá, hein? Valeu, meu irmão. Vamos seguir. Tchau pra vocês, hein? Pessoal, girando mais um pouquinho. Vê como é que tá a movimentação aqui, ó. Vê como é que tá a movimentação, viu, pessoal? E aqui... Bom dia, meu irmão. Eu posso sentar aqui pra redividir esse prato com você aqui? Dá pra duas pessoas? Dá. É bom dia, tudo bem? Aí, um cuscozinho. Quanto é um pratinho desse? 10, 12. 12 reais, ainda dá pra encher a barriga? Não. É, aí tem uns farapapelzinho, tem um cuscozinho, tem tudo, pessoal. Vê como é que funciona. Vê pra um buzê, dá aquela ajeitada aqui pra melhorar mais, né? Galinha. Capoeira. Capoeira. Vamos girar aqui, ó, mas pra gente ver direitinho. Essa aí é a outra. Essa aí é a tua, né, ajuda? Aí, aquela galinha, capoeira. O teu sangue, ó, escadado. O teu não, tu é boa com sangue. A gente pode gravar você? Não me diga, você vai levar essa galinha cozinhada desse jeito pra onde? Fica fina, meu irmão. Eita, cabe mais um pra gente. Aí, o negócio aí é bom, né? Bom, eu tô levando três. Levando três? Tô levando uma batida. É. E o meu amigo tá levando uma, Júza. É Júza? Vai levar uma também? Agora você já faz guisada assim, hein? Ele já ligou pra mim, já. Ah, você já preparou e aprovado o tempero aí? Demais. Demais, né? Melhor galinha de Pernambuco e Paraíba. E Paraíba, na divisa, né? E quanto é que custa uma galinha dessa? Cem reais. Cem reais, assim. Aí você pode, não, agora eu quero que eu vou pedir que você dê uma abrida de novo pra gente dar aquela olhadinha. Aí ela não me deu meu desconto ainda, não, viu? Ela vai dar meu desconto. Ah, vai dar um desconto, né? Olha aí, pessoal. Dá uns três quilos. Boa. Boa, boa. Só sem conto. Tchau pra vocês. Valeu, galera. Valeu, meu irmão. Sou da Paraíba, Arueiras. Arueiras. É. Foi um prazer, viu? Brigadão, viu? O canal não fica parado no YouTube, hein? Valeu, meu irmão. É isso daí. Vamos girar mais um pouquinho, pessoal. Agora vê o tamanho da feira, viu? Aqui você vai encontrar de tudo. Feira livre, já sabe como é que é. A dificuldade que temos por aqui é de estar passando por dentro, viu, pessoal? Porque é muita gente. Ah, e não ficando parado, vamos seguir, viu, pessoal? Então vamos aproveitar. E aí, meu irmão, tudo bom? Tudo bom, bom dia. Banana, a gente tá muito caro, não tá nem banana? Tá caro, tá caro. Mas aqui na sua barraca é barato. É barato. É quatro por dez, quatro por dez. Quatro de barro. Mas repita aí que eu acho que você... É quatro palmas por dez reais? Só dois e cinquenta? É dois e cinquenta. Tá bom o preço. Tá bom o preço. Só dois e cinquenta aqui, pessoal. Tem umas trinta bananas, viu? Não é. Não é. Valeu, meu irmão. Vamos girar, pai, Paulo. Gira aí por dentro da feira, viu? É o Paulo do canal, não fica parado. Aproveitar aí e ver o preço da galinha aqui, pessoal. Vamos ver aqui o preço da galinha aqui. O rapaz vem vendo aqui, ó. Meu irmão, bom dia, tudo bem? Quanto é o kit da galinha hoje? Doze e cinquenta não. E você gosta de comer a guisada, torrada, assada? De todo jeito, né? Com a macaxeira, com os cruzinhos, com o feijãozinho. Todo jeito é bom. Todo jeito é bom. Valeu, meu irmão. Então, doze e cinquenta aí o quilo, né? Doze e cinquenta. Girando mais aqui, pessoal. Bom dia, tudo bem? Já fez as compras? Já, né? Não, vem só passear. Ah, vem só passear. Não vem gastar dinheiro na feira, não? Não. Então, vamos lá. E aí, meu parceiro, tudo bem? Vem aqui, pessoal. Esquisar o preço da goiaba. Quanto é o kit da goiaba? Cê reais o quê? Mas e essa abacaxi que dá uns cinco quilos cada um, mano? Abacaxi pode ser seis a unidade. Pode ser seis a unidade, viu, pessoal? Olha aí, ó. Vamos girar mais um pouquinho. Valeu, meu irmão. Feira livre de um buzeiro nesta manhãzinha de sabadão, 13 de abril de 2024. Se a gente quiser comprar uma batatinha, vamos lá, e uma tomate, a gente pode mostrar. Pode? Nesses três aqui, o moinho pagaria quanto? Uma reação. A três contas, mano. Mas o tomate está caro, né? A gente viu que o tomate está a doze, dez reais. Aqui o precinho é bom. Dá para levar... Oxê, esse mundo está falando... Como é que é? Assim, é melhor levar esse moinho do que o fio. Do que o fio? Aí, pessoal, só nove contas aqui, está vendo? É um buzeiro, rapaz. E se eu quiser uma melancia, tem... Quanto é uma melancia dessa? Dez reais. Dez reais. E aí, meu parceiro, já quase está tudo terminando, né? Tudo terminando aí, a galinha aí, ó. Quanto estava o quilo? Treze reais. Treze reais, bem preço. Um ano novinha, mataram a galinha. Na hora. Na hora, viu? Vai catorze. Agora comprou a galinha, tem que levar o tempero, né? Tudo bem. É, é. Aqui tem alho. Tem tudo, né? Quanto é um pacotinho desse? Cinco reais aí, pessoal. Aí, tá vendo? Aí, tem aqui, tem um currinho, tem um currinho, tem tudo, né? Tem tudo. Valeu, meu parceiro. Obrigadão, é. Valeu. Oh, cabe aqui. Vamos girar mais, pessoal. Por dentro da ferra, livre de um buzeiro hoje, viu? Aqui também tem aqueles morrinhos aqui, ó. Bom dia, tudo bem? Aqui o freguês tem o direito de tomar um cafezinho? Se comprar, tem. Ah, se comprar, tem. Eu pensei que levava batatinha e ganhava o café, né? E aí, do cachorro quente. É. Tem que pagar aqui e aqui. E é? E pra eu ganhar um cafezinho com o cachorro quente, eu tenho que estar com o conto no bolso? Tem que estar com quatro reais. Quatro reais, tá vendo? Um cafezinho com o cachorro quente. Aí, rapaz. Só em feira livre que tem esse preço, viu? Brigadão. Vamos girar mais, pessoal. Girando por aí, ó. E aí, meu irmão, tudo bem? Vamos lá, ó a movimentação aqui. Agora aqui gira pelo outro lado. Gira de um lado ao outro. A movimentação aqui é essa, viu? A movimentação aqui é essa. Vamos tirar mais um pouquinho. Pra vocês que chegam por aí ao polo do canal, não fiquem parados. Tem aquele peixinho por aqui. Aqui é parco de peixe. Aqui tem peixe, hein? Quer dizer, tinha. Mas eu acho que já acabou, hein? Bom dia, tudo bem? Tem aquela tilapa ainda? Tem, é na moda. É na moda. Essa daqui, ó. Diretamente de boqueirão. Diretamente de boqueirão. Você tá com as águas. Mas você pesca também? Com certeza. Tem muita água correndo, hein, não? Muita água. Muita água aumentando. Isso aí. Quase... Quanto, 60? Tá quase... 61%. É, aumentando muito, né? Agora vamos ver. E essa tilapa aí que você tá cortando, quanto é o tilo? 15 reais. 15 reais. Esse aqui é... Esse maior aqui é 16. É 16. Tupunaré, né? Eu acho que é que se chama assim, né? 15. Tupunaré, ó. E a traíra, ó. A traíra é 15. 15. Pescadinha, 15. Pescadinha, 15. É. Então a partir de 15 reais já tem peixe. É, é. Com certeza. E já dá pra fazer a torrada tranquilamente. Tranquilamente. Brigadão, viu? Vamos seguir. Valeu, meus irmãos. Ó, continuando por aqui, pessoal. Aqui também tem mais peixe aí, ó. É o polo, viu? Que o canal não fica parado. Dando aquela pequena volta. Valeu, meu irmão. Dando aquela pequena volta aí. Pera-feira livre de um buzeiro. Aquela passadinha aí, pessoal. Bem rapidinho. E aí, meu parceiro. Tudo bom, meu irmão? Tem ainda? Tem uns trechos aí. Tem uns trechos aí, né? Quer dizer, e se eu quiser comprar aqui pra chegar em casa? Não tem nem trabalho. É só jogar na panela. Já leva o cortadinho? Aí já leva o cortadinho aí. E aí, meu irmão. Tudo bem? É um peixe fresco. É. E aí, meu parceiro. Caba quinto. Você gosta do peixinho fresquinho? É. E aí, de Buqueirão, é mais fresca ainda. Bem... É. Porque chega na hora. Chega na hora. É. E aí, da Barras da Corra também. Mais fresca ainda. Olha, respeite o peixe do cara. Porra, Carri. Não, não é da Barras da Corra, não, peixe. É. Esse carrinho é bagunçado, né? Esse é o burtilão. Bem, meu irmão. Quanto é que dá essa tilápia hoje? Um quilo e 18. Um quilo só 18 reais. Mas ele vende enfiado também. Vendo. Tem muitas pessoas que não dá pra vender enfiado não, né? Agora tem aquele pagador que vende. Valeu, meu parceiro. Aqui eu ando com muita água. Graças a Deus. Aumentando muita água. Aumentando água. A água. Quero relaxer. É bom quanto. É. É, faz uns 13 anos que não entro, né? Mas tem muito feixe. Se eu for pescar o péssimo, eu pego? É. Não pego nada. Não pego o que eu? A gente tem. Valeu, meu irmão. Girando, pessoal. Ó, vamos continuar por aqui pra gente tá fechando. Dando aquela volta aí, meu parceiro. Dando aquela volta aí. Na feira livre de um buzeiro, manhãzinha de sabadão. Girando por aqui, ó. Eu lembro que uma semana dessa a gente passou por aqui. E o lugar que tem salgado mais barato, né? A partir de quanto? Agora aumentou. Aumentou, rapaz. Tá tudo aumentando. Tá tudo aumentando. Nossa, lá. Não tá aumentando não, tá? Quanto é que é? Três reais. Tá tudo por três reais. Três reais. Aqui tem um bolo, tem um pudim. A torta, qualquer uma é três. Valeu, meu irmão. Obrigadão, é? Vamos girar mais um pouquinho, pessoal. Ó, pra gente tá encerrando. Olha como é que uma movimentação aqui, hein? Vê como é que é o negócio aqui, pessoal. Muita coisa. Dá trabalho até pra passar por dentro, viu, pessoal? E aí, meu parceiro? Valeu, meu irmão. Vendendo aquela batata. Quanto tá o kit da batata? Três reais. Três reais. Então, os quilos é cinco. Três, dois. Os quilos faz com cinco, né? E a banana aí, meu? Você já terminou? Claro. Banana tá caro, né? Mas aqui na tua barraca é caro ou é barato? Tem de três, de quatro, de dois. De três, quatro, dois. Então, só não leva se não quiser, né? O preço é bom, é? Exato. Não, morreu, né? Não, é natural. Tudo natural, tudo fresquinho aí, ó. E tem aquela jaquinha também, né? Acabou de cinco. Ô, cabe a quente. Valeu, meu irmão. Vamos junto, hein? Vamos seguir por aí, pessoal. Girando um pouquinho a crânia. Tudo bom? Tudo bom? E aí, pessoal? Agora aí, ó. O que dá tomate? Dez reais. E a cebola? Onze. Aumentou. Promoção, tá vendo? Aumentou muito as coisas, viu, pessoal? Aumentou. Aumentou e vai dar preço mais. Não aumenta não, não diga isso não. Não vai. Por que vai aumentar mais? Porque, sei não, porque o coentro tá, era dois reais, tá por quatro. É, aumentou. Aumentou demais. Chama pra vocês, viu? E tá queimando, ó, e tá queimando o preço, tá pensando que tá queimando, né? Ó, vamos girar por aqui, que aqui tem... Ó, vamos ver essa banana aqui. Bem... Essa banana tá bem madurinha, bem gordinha. Quanto é uma palma dessa? Três mil e três. Dá pra fazer duas por cinco, não? Dá não. Você já ia levar umas quatro, né? Se eu fizesse duas por cinco. Aí, tá vendo? Eu também levava umas quatro aí, ó. Eu vou levar duas. Aí, só vai levar duas, tá vendo? Valeu, tchau pra vocês. Ó, pessoal, aqui era manga e espada. Ih, era pingou aqui, hein? Vamos girar aqui, ó. Eu lembro... Quanto tá a manga, meu irmão? Manga seis e cinco. Seis e cinco, a menos de um real, viu, pessoal? Vamos girar por aqui, ó. A gente pode ir aí? Ó, lembra aí se você quer comprar. E aí, Pedrão, tudo bom? Aí o Pedro já vai levando. Ele pode dar entrevista, assim. Aí, por quê? Ó, se você quer comprar... Aquela carninha fresquinha, tem costela, tem porco e o preço é bom. Tudo bem. Como é que é? Vinte reais. Vinte reais? É. Assim o Pedro leva a mochila cheia, né, Pedro? É. Preço bom assim? É. Ó, vamos girar aqui, pessoal. Aí, aqui tem capote. É. Apesar que você tá quase terminando já, né? Tem a tela do peito. Tem o peito, aquela costela. Ô, Pedro, tu gosta de uma costelinha no peito? É bom, né? Bom, né? Olha aí, quer dizer, aqui é o acém? Não. Aqui é da perna. Só, quanto é o quê? Vinte e dois. Quer dizer, aqui é a vinte e dois. É. Pernão. É. Aí, pessoal, é só vir aqui no açougo do... De Galê, que acabou. De Galê, que acabou o que tem, viu? Galê, aquele abração. Vamos girando mais, pessoal. Pra vocês que chegam por aí, a gente quer agradecer. Então, seguindo, hein, pessoal. A gente vai girar por aqui pra tá terminando. Dando só aquela pequena volta, hein? E aí, meu irmão? Tudo bem, meu parceiro? Tudo bom? Tudo bem. Obrigado, viu? Ó, vamos tá continuando por aqui. Bom dia, você tá um pouquinho meio pensando na vida. Já vendeu tudinho, graças a Deus. Aí tá só planejando, dá hora pra ir pra casa. É. 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 Tá. Quanto é um pacotinho desse? É dois. É, não. Mas, né? Tomate disse que tá muito caro? Mas não é rito, porque já tá no final. Aí tem que vender um precinho mais barato, né? Obrigadão. Tchau pra senhora, viu? Ó, vamos continuar, pessoal, pra gente tá encerrando. Esse daqui chegou agora. Bom dia, tudo bom? Esse é o quê? Deixa eu ver se eu me lembro. É hortelã? E é bom pra comer como hortelã? Ó, e qual suco com abacaxi? O suco com abacaxi, é bom. É. E aí, meu irmão? Tudo bom, meu parceiro? O casal do Gera aqui, viu? É o cava aqui. Fala um alô pra casal do Gera aí. A galera do Gera? Casal do Gera. Ah, casal do Gera. Do Gera. A do Gera. Então, abraão aí, viu, meu parceiro. Valeu, meu irmão. Ô, cava quente. Ah, e quer dizer que um suquinho com abacaxi é bom? É, é muito bom. É bom. E se quiser um feijãozinho, tem? Oi. Hã? Porque a gente já vendeu, só tem. Já vendeu. Já vai, depende de bom. Tá terminando, graças a Deus, né? O preço tava bom. E em casa tem muito feijão. E tem? E onde é que fica? Murugu. Murugu a gente pode ir lá buscar, não? É, pode ir. Eu ponho e você trago. Ah, eu não posso apanhar, não? Não, é eu que ponho. Ah, você que banho. Porque se não apanhar direito, aí quebra, né? É, pra não tonar. E quanto era um quilo? Eu vendei hoje a treze. A treze. Vendeu a treze. É, foi você que plantou mesmo? Eu vendei a treze. É. E isso é o que, Gandu? É Gandu, é. Quanto é um quilo? É dez. Dez reais. É, dez. E Gandu dá pra comer com o quê? Com tudo. Bota no chão com ele. Com tudo. Tchau vocês, viu? É isso daí. Vamos embora, pessoal. Vamos tá girando pelo outro lado aí, ó. Ó, eu lembro que aqui tem muita jaca, viu? Bom dia, bom dia. Bem, vim. Como é seu nome? Meu nome é Sebastião. Sebastião da jaca. É. É. Tudo bom, seu Manel? E quanto é uma jaca hoje? Filmar direito. É, tem que filmar direito, né? É, jaca tem dez. Bom dia, meu amigo. Bom dia, bom dia, seu Manel. Agora melhorou? Como tá a sua família? Tá bem, graças a Deus. E aí, meu irmão, tudo bom? Adeus, nossa senhora, né? Seu Manel, você tá fazendo o que? Vendendo também? Tô lutando aqui. Esse terreiro aqui. Tá, escuta. Quanto é essa jaca aqui? Essa? De reais. Dura ou mole? Mole. Valeu, seu Manel. Boa sorte. Como vai, seu pai? Obrigado, seu Manel. Vamos continuar por aí. E aí, meu parceiro? Tudo bom, meu irmão? Beleza, pura. O rio tá com muita água. Aumentou, tá aumentando? Tá aumentando. Valeu, seu Manel. Ó, pessoal, seguindo por aqui, ó. Ó, daqui a pouquinho a gente vai tá dando aquela encerrada. A gente tá um pouquinho meio com pressa, já que vamos viajar hoje, dar mais aquela volta por aí. Mas a gente tá continuando aqui, hein, pessoal? Ó, só pra você dar aquela olhadinha na movimentação. Chegar aqui, Josué, né? É, rapaz. Cadê as frutas? Já acabou. Hoje terminou. Hoje terminou logo. Eu não imagino uma coisinha. O preço tava bom. Tava bom aí. Qualidade. Fique promoção pra essa sua hoje aí. Aí pronto, aí termina, né? Aí termina. Falta só isso daqui pra tá terminando? Isso aqui tá vendido, só a minha gente pegar. Ah, e a Goiaba? Também. Diretamente lá de Natuba? Diretamente de Vazia Grande, município de Natuba. De Natuba, a bica lá tá com muita água. Tá boa, tá boa. E tu, Josué, toma muito banho na bica lá? Valeu, meus irmãos, aquele abração, é. Ó, pessoal, ó, pra gente tá encerrando aqui, ó. Cadê, cadê? Cadê, amigo? Tudo bem? Rapaz, vocês aqui tão aí tomando café, já vendeu tudo. É o aniversário? 48 anos. 48 anos e muito bolo. 38. Ah, 38 aí. Tudo bom, eu chamo vocês, né? Fazendeira aqui, ó. Fazendeira. Fazendeira. Fazendeira tá fazendo pagamento, ó. Ah, fazendo pagamento. Eu também vim receber aqui, viu? Você tá vendendo o quê? Eu tô vendendo. O que é que eu tô vendendo mesmo aí, cara? Não sei. A minha propaganda. Vamos ver, vamos falar de preço aqui, né? Vamos simbora, né? Aí aqui tem, quanto é o quê de a uva? Tá 13 reais. 13 reais. Essa é a sentimento? Sentimento, né? Aí tem ovo, ovo de galinha caboeira. Tem não, real. Um real. Tem um real. E a banana? 5 reais, papai. 5 reais, 5 reais. A banana deu uma aumentada, não foi? Deu uma aumentada, ó. É. Brigadão, tchau vocês, valeu. E cadê a moça da jaca que tava semana passada? A moça da jaca, ela foi presa, né, agora. Prenderam ela. Como é que foi? Embaralgemada. Olha o bando jaca. Tudo bem, cara ali. Valeu, meu irmão. Brigadão aí, hein? Ó, pessoal. Olha essa banana aqui, como tá bem bonita, viu? É sua aqui? É nossa. Bom dia, tudo bem? Pra quem quer comprar uma banana, hoje o preço tá bom? É 50. 50. Deu uma aumentada, não foi? Aumentou muito. 50 é 5. Não, mas vai baixar, né? Vai subir mais. Não, não diga isso, não. Não deixa o pessoal ficar triste, não. É a natureza, né? Tem época que é baixa. Esse ano o menor valor que você vendeu foi quanto? Até de real. Até de real. Mas agora me diga aí, é melhor pra vocês? Quando aumenta ou quando abaixa? Não, não tá mais caro, mas é melhor ainda. Ih, é. O pessoal gosta de comer coisa cara. Claro. Quanto tá barato? 5 reais aí. Valeu, meus irmãos. Vamos girar mais um pouco, hein? E aí, meu irmão, tudo bom? Ó, vamos girar por aqui, pessoal. Lembrando que se a gente for ficar rodando, passa o dia todinho e não sai de dentro da feira, viu? A feira aqui ainda tem, ainda tem. Ainda tem, hein? Quanto é o kit dessa macaxeira, moço? 3 reais. Quanto? 3 reais. 3 reais. Dá pra fazer 2 por 5? Dá, dá. Tá vendo? Tem preço bom aí, ó. Quanto? 3 reais aí, ó. E essa é daquela, como se diz? É... Como é o nome dessa? É sempre... Manteiga não, né? É não, né? Banana é 3 reais, viu, pessoal? O pato tá terminando, hein? É, a macaxeira tá melhor do que a banana, né? Ah, que a banana... Tá pra encher a barriga, e a banana... Amanhã a gente tomei a barriga, não? É, mas a barriga, a barriga é melhor. Valeu, pessoal. Vamos aqui na avaliação, hein? Então é isso daí, pessoal. Ó, a gente vai tá encerrando por aqui. Dando uma passadinha aqui. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Graças a Deus. Como é que tá você? Tá vendendo muito? Mais ou menos. Mais ou menos. É, a pessoa agora é uma passadinha de palco. Isso, é o tapete. Tempero, né? Tempero também. Esse é o quê? Esse aqui é o mistelado, e aqui é a canela. A canela. E aqui é o bordo. E o que você tá misturando tudo, é? É que é pra o rapaz aí fazer uma misturada, e aqui é a gengibre. Ah, gengibre? Não é garrafada. Não é garrafada. Não é garrafada. E aí você bota... Vai ter o quê tanto nessa garrafada? Valeu, Fim. Vai ter o quê tanto nessa garrafada? Vai canela, vai bononi, vai ameixa, vai quixaba, arueira, caju rosto, barba tenão. E aí vai pagar quanto? Uns 30 reais aqui. Ah, é barato. É barato. Só três contos. Mas misturado assim, só três contos? É. Valeu, meus irmãos. Obrigadão, né? Obrigado. Valeu, meu parceiro. E aí, meu boi-mão, tudo bem, né? Ó, pessoal. Seguindo mais um pouquinho aqui, ó. A gente vai estar encerrando, hein, pessoal? Daqui a pouquinho a gente vai estar dando aquela pausa. Vamos comprar umas frutas e tá levando pra casa e tá encerrando. Daqui a pouquinho, hein, pessoal? Agora olha como é a movimentação aqui, ó. Agora aqui ainda gira pelo outro lado, viu? Tem finão. Vai de um lado até o outro e a movimentação aqui é essa, viu? É um buzeiro, pessoal. Um buzeiro é desse jeito. Ô, bonitão aí, meu irmão. Que raça é ele? Pit. Pit e boa. Então é isso daí, pessoal. O polo do canal não fique parado. Um buzeiro, paraíba. Agradecendo a todos vocês. Ó, esperando a turma. Gente boa que chega, o negócio é desse jeito. Vamos juntos. Aproveita, curta e segue por aí. Vamos embora, hein?